Outro dia mesmo, aconteceu um caso assim, um amigo meu, um cara que presta serviço pra mim, o que aconteceu? Ele subiu na escada, o pai dele subiu na escada, eles estavam fazendo um serviço, a escada quebrou, o que você tá fazendo na sua vida? Quando alguém faz algo de ruim pra você, então vamos supor, vamos dar um exemplo, o Joãozinho vai lá e trai a Mariazinha, ou o Joãozinho vai lá e te rouba, ou o Joãozinho vai lá e faz, não importa qual é dessas questões, o Joãozinho é uma pessoa do mal e agiu de forma errada com você, quando você fica guardando aquele rancor, você não vai prejudicar o Joãozinho, talvez até prejudique, mas é muito pouco, você vai prejudicar você mesmo, você tá acabando com você, é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que outro morra, entendeu? Isso é horrível, então quando a gente fala assim pra perdoar as pessoas, não é perdoar, tipo assim, perdoar uma coisa e esquecer a outra, tá? Quando alguém faz mal pra mim, vamos supor, vamos supor que o Joãozinho me rouba, né? Me faz, etc, me prejudica financeiramente, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é perdoar a pessoa, porque o cara é idiota, né? Porque se ele não fosse idiota, se ele não tivesse um nível evolutivo ruim desse, ele não faria isso, então obviamente que ele é um doente que precisa de ajuda por estar fazendo mal pra outras pessoas, isso já é o básico, e eu vou perdoá-lo? Claro que vou, mas isso quer dizer que eu vou falar com ele? Não. Isso quer dizer que eu vou manter meus negócios com ele? Claro que não. Isso quer dizer o quê? Que eu perdoo como pessoa, embora o meu perdão não signifique que ele não vai pagar por isso, todos que prejudicam outros deverão pagar por isso, não importa se você perdoou ou não, aquele que mata pela espada morre pela espada, Jesus que disse, ou seja, karma, prova expiação, aquele que roubou o outro vai ser roubado, e esse é o karma, é assim que as coisas funcionam, é inevitável, tá? Isso não importa se o cara é Chico Xavier, tanto que Chico Xavier teve vários problemas, por que Chico Xavier tinha tantos karmas, tantas expiações, mesmo sem o espírito que ele é? Porque no passado ele fez coisa errada, como todos nós fizemos, né? E muito pior que ele, na verdade, às vezes pior, às vezes menos, mas é fato que isso ocorre na vida humana. Então, quando uma pessoa tem um comportamento desse, e você, com você, o que você deve fazer? Primeiro, perdoá-lo, mas perdoá-lo internamente, e não ir lá e perdoar, a gente tem que esclarecer o que é perdoar. Joãozinho é casado com a Mariazinha, aí o Joãozinho vai lá e trai a Mariazinha, a Mariazinha descobre e termina com ele, aí ele pede perdão, ela perdoa ele, e aí só que ela perdoa ele e continua casada, beleza, diz que perdoou. Porque na verdade ela fica pensando em vingança, ela tá com raiva, então ela não perdoou. Porque o perdoar é você esquecer essa questão, agora vamos supor de novo, Joãozinho e Mariazinha, aí ele traiu ela, ela vai lá e fala pra ele assim, Joãozinho, é o seguinte, você me traiu, eu nunca mais quero olhar pra tua cara, eu nunca mais quero você na minha vida, eu, pra mim, ó, você morreu, você não existe mais, certo? Joãozinho vai embora, Mariazinha bloqueia, deleta tudo que é do Joãozinho, nunca mais pensa nele. Ela perdoa ele? Se ela nunca mais pensou nele, sim. Por quê? Porque ela não ficou com raiva dele. Ela não ficou, tipo, levando as coisas, ela perdoa ele? Sim. Ela quis contato com ele? Não, mas é o direito dela de não querer contato com alguém que te prejudicou. Se a pessoa te passou a perna, você vai ter contato com ela? Se ela fez mal pra você, você precisa ser amigo dela? Claro que não. Então são coisas separadas, esquecer é dar memória, perdoar é outra questão. Então se alguém te fez mal, seja no passado, se você tem algum remorso, tem outro tipo de remorso, que é horrível, horrível, é o pior remorso que tem, é, também, não sei se é o pior, mas é horrível isso, que é o qual? O remorso de alguém, de algo que você deixou de fazer. Então, por exemplo, ah, o cara vai lá, pum, morre do coração. Aí a mulher do cara fica pensando assim, putz, e se eu tivesse devado ele no médico? E se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Que sentido que tem isso? As coisas da vida acontecem. Agora é diferente. Se você pegou e introduziu uma pessoa ao mundo das drogas e a pessoa morreu de overdose, aí a culpa é tua, aí tudo bem. Mas se você, se a pessoa não se cuidou, prometeu, o que você teve com isso? Cada um viu sua vida, pelo amor de Deus. Se o cara não quer ir no médico e ele morreu porque não quis ir no médico, pra ver dele, né? Ou assim, tem gente que acha assim, oh, por exemplo, o filho tem um acidente de carro e morre. Aí a mulher fica pensando, meu Deus, eu podia ter impedido ele de sair daquele momento. Ele podia ter ficado na minha casa, mas pelo amor de Deus, você não pode mandar na vida dos outros. E nem tomar decisão por outros, entendeu? Se o cara quis sair e acabou acontecendo isso, é óbvio que isso tá na história, isso tá na programação reencarnatória, não teria como você impedir isso. E já que não tem como você impedir, não adianta você querer se culpar. No dia mesmo, aconteceu um caso assim. Um amigo meu, um cara que tava presta serviço pra mim, o que aconteceu? Ele subiu na escada, o pai dele subiu na escada, eles estavam fazendo um serviço, a escada quebrou, o cara caiu e morreu. E ele, a família inteira, se sentiu culpado por isso, entendeu? Primeiro que não tem nenhum sentido, porque quem subiu na escada foi o cara, não foi a família. Segundo que, óbvio que isso era pra acontecer. Então não adianta pensar, ah, e se eu não tivesse pego esse trampo, e se eu não tivesse colocado ele pra trabalhar aquele dia, se eu tivesse impedido o fato que eu tava com dor de cabeça, isso não tem nenhum sentido, isso não tem sentido e não tem lógica. As coisas vão seguir como devem acontecer. Lá no livro dos espíritos ele fala isso, se o cara for morrer de um jeito, ele vai morrer de outro, mas ele vai morrer. Chegou na hora, meu, não adianta fugir. A morte vai te pegar. O fato é que todos esses sentimentos, tanto da traição, como o outro da raiva, como o outro do remorso por não ter feito nada, como o outro do cara da escada, são ruins demais pra você. É você tomar um veneno e ficar morrendo aos poucos, alimentando os obsessores, alimentando os espíritos das trevas. Então qual que é o meu conselho pra você? Se alguém te prejudicou, a primeira coisa que você faz é cessar a ação da pessoa. Como? Ligando pra polícia, no caso, que tem crime envolvido, né, que seja algo assim, se distanciando da pessoa, cortando as relações com ela, se for algo que seja relevante fazer isso. Mas daí pra frente, você não pense mais nisso. Porque se você ficar colocando o seu foco nessa situação, você vai ficar cada vez pior. Isso é óbvio. É óbvio. É óbvio. Faça um teste. Se vocês pegarem qualquer coisa, por exemplo, uma coisa simples. Você entrou pela porta e fechou a porta. Se você ficar pensando a cada três segundos na porta, na porta, na porta, daqui a pouco você fica só pensando na porta. E é verdade. É assim que o nosso cérebro funciona. Toda vez que você pensa em alguma coisa, você coloca o seu foco nele. O nosso cérebro, ele evoluiu por milhares de anos. Dos homens sapiens. Pelo menos 200 mil anos que a gente tem a espécie, tipo igual a nossa, que nós encontramos. Então o que acontece? O seu cérebro, ele faz assim. Você faz o caminho de casa várias vezes. Que ele faz, decora. Porque ele considera que o caminho de casa é importante pra você. Se você não decora, não faz isso várias vezes, não pensa nisso, ele esquece. Então o que eu aconselho sempre aqui, até pras pessoas de luto, morreu um parente na família, você terminou um relacionamento, o que é o certo a fazer? Não pensar mais na pessoa. Ai, mas meu pai morreu, não vou pensar... É, ué, mas vai fazer o quê? O cara já morreu, já tá do outro lado, não tem como voltar. Deus não tá lá. Putz, mano, o Joãozinho morreu. Mano, vocês são burros, hein, meu? Vim aqui, assistir um jogo de futebol, vocês deixaram o Joãozinho morrer à toa? Claro que não, isso não existe. Se o Joãozinho morreu, é porque era pra ele morrer. Então assim, o Joãozinho morreu, beleza. Vai ficar sofrendo? Não. Deixa de lado. Amamos o Joãozinho. Igual foi com o meu pai. Quando o meu pai morreu, meu mentor falou assim, seguinte, você não vai se pensar nisso. Falei, mas... E aí? Ele falou, e aí que... Não faz diferença. Ficar pensando nele não vai ajudar ele, vai atrapalhar. Porque você vai ficar mandando agonia e angústia pra ele. Então deixa o cara em paz. Jesus diz, deixem os mortos enterrados mortos. Olha só. Hoje nós estamos usando várias frases de Jesus. E eu vou começar a fazer isso sempre, né? Na verdade eu sempre faço, né? O que é burro? O fato é que não adianta você querer mudar... Vocês têm que entender uma coisa. Você, né? Tem que entender uma coisa. Falando no singular. Você não consegue mudar situações de pessoas que morreram, pessoas que te passaram a perna. Essas situações não adiantam se mudar. E o que vai adiantar você pensar? Você acha que vai acontecer assim? Eu tô lá pensando... Mariazinha tá pensando que o Joãozinho traiu ela. De repente vai aparecer um espírito no futuro e falar assim, ah, você pensou tanto nele que nós vamos voltar no tempo e mudar isso. Não vai acontecer. Não tem a mínima lógica. Então o que eu direciono vocês? A não pensar nas coisas ruins. Se alguém te traiu, te prejudicou, teve gente que foi abusada, teve gente que sofreu agressões, não pensa nisso. Porque quanto mais você pensar nisso, mais simples você vai dar dentro da tua cabeça. Entendeu? Quanto mais você colocar isso na importância, mais você vai ter isso na tua memória. Aconteceu isso comigo quando eu terminei meu relacionamento, relativamente pouco tempo atrás, quando meu pai morreu. Eu fiz isso com o meu mentor e ele falou assim, não pensa mais nisso. Eu falei, mas não vou pensar. Não. Tá bom. Não pensei, não pensei, não pensei. Passou dois dias, eu nem lembrava mais. Quer dizer, eu não pensava durante o dia. Claro que se eu lembrasse que meu pai morreu, eu não gostava muito, ficava triste. Passou seis meses, pra mim, passou desapercebido esse fato. Passou desapercebido, já nem lembrava mais. E quando eu lembrava, nem ficava mais triste. Porque nós somos memória. Nós somos organismos biológicos, que tem neurônios, que tem uma ampla comunicação. A sua consciência espiritual, ela age sobre nós. Claro, por isso que cada um, às vezes, é mais evoluído que o outro. Não. Isso não é só questão biológica. Mas o nosso corpo é o que comanda também. Então você tem que dar direcionamento certo pro seu corpo. E o que é direcionamento certo pro seu corpo? Não pensar coisas idiotas. Não pensar coisas que não vão te fazer bem. Pior ainda, aquelas pessoas que ficam só pensando coisa pessimista. Pô, mas como é que vai crescer na vida se ela só pensa coisa pessimista? Se ela mesmo acha que ela não merece, como que alguém vai achar que ela merece alguma coisa? Entendeu? Então, assim, direcione os seus pensamentos, o seu cérebro, a sua consciência pra coisas boas. Boas. O que eu aconselho sempre, veio o pensamento que tal pessoa morreu. Ou veio o pensamento de remorso. Ou veio o pensamento do ex ou da ex que você não vai voltar, né? Porque também tem casos que é só um tempo e tal. O que você faz? Pense em outra coisa. Pense em outra coisa. Pense em outra coisa. Pense na chave do carro. Olha a chave do carro. Olha a chave do carro. Pense na chave do carro, caramba. Pense em qualquer porcaria. Não passa na parede. Assim você desfila seu foco. Não passa na chave do carro. Não passa na chave do carro. Obrigado.